Presidente, por que a CBF decidiu contribuir ou colaborar para que o debate em relação à mudança dos números de rebaixados fosse postergado? Porque fere direitos adquiridos e também porque não houve ali uma anterioridade na discussão do assunto. A gente não pode ir para uma competição que inicia hoje exatamente com o regulamento geral de competições e com o regulamento específico da competição, onde os clubes que foram rebaixados em 2022, eles pudessem, sabendo que teria condições de voltar com quatro, subindo quatro e depois de última hora ser três. Isso abriria discussões de uma situação que poderia ter judicialização de competições por conta daqueles que se julgassem prejudicados. Portanto, a CBF colocou de uma forma muito também democrática que todas as questões serão sempre democráticas, mas dando a todos o direito de participarem daquilo que envolvam eles. Nós não poderemos discutir rebaixamento só com os clubes da Série A, porque tem impacto na Série B, tem impacto na Série D, na Série C e na Série D. E também a gente cumpre rigorosamente as leis e o Estatuto do Torcedor Alipelé determina que competições sejam pelo menos no calendário por duas temporadas. Se você verificar, a Série C do Campeonato Brasileiro, ela teve uma modificação para pontos corridos no ano passado. Nós temos que repetir nessa mesma temporada o mesmo calendário que foi para a Série C em 2022. Então, isso aí iria trazer judicialização para as competições que não impactam somente no futebol brasileiro, mas também em jogos de Comebol, em jogos de Mundial, enfim. Teria situações que seriam muito difíceis. Os clubes entenderam totalmente essa questão e todos retiraram, não houve nem discussão do assunto, porque faltou ali debate. E a CBF já se propôs, ela própria se colocou, para que dentro desse semestre, esse tema possa ser debatido amplamente, dando a todos a condição de votarem isso, clubes da Série A, Série B, Série C e Série D. Presidente, para o ano que vem, é possível, então, que isso aconteça, dependendo do que for resultado desse debate? Sim, e vai ser uma situação que vai ser colocada e debatida. A gente espera fazer essa reunião em maio ainda, para que possa não ser tão distante, porque a competição inicia em abril, ali no dia 15, dia 6 de abril, e provavelmente ali 40 dias, 45 dias de competição, a gente já possa estar debatendo todo esse tema. E seja a vontade dos clubes. A CBF não tem nenhuma posição de ser contra ou a favor. Ela respeita sempre, desde que debatido, como vai ser debatido, todas as questões que o futebol brasileiro nos traz.